Olá, olá pessoal! E aí, tá tudo bem com vocês? Haha, eu espero que sim, tá bom? Então sejam muito bem-vindos ao canal! Haha, dinossauro animal! Uau! Um montão de dinossauros super legais aqui na lama, pessoal! Eles gostam muito de tomar banho de lama! Oh, minha nossa! Olha só, pessoal! Tem um dinossauro super carnívoro aqui! Ele é super bravão! É, ele não pode sair desse cercadinho não, pessoal! Porque se ele sair, ele vai devorar todos esses dinossauros herbívoros que estão aqui! Mas e aí? Será que vocês conhecem esse dinossauro carnívoro? Ah, vocês sabem quem é ele? Qual é o nome dele? Ah, isso nós vamos saber já já, tá bom? Porque primeiro, temos que salvar todos esses dinossauros que estão aqui, pessoal! Porque senão, haha, já era! Então bora lá! E esse dinossauro aqui é o Kentrossauro! Opa! E olha onde ele já está, pessoal! Ele está querendo atacar esse dinossauro vermelhão aqui, ó! Ai, ai, ai! Eu não sei até quando esse cercadinho vai conseguir segurar esse dinossauro ferozão, pessoal! E esse dinossauro bonitão e vermelhão aqui é o Pentaceratops! Nossa! E olha onde ele já está, pessoal! Agora ele está tentando atacar esse dinossauro laranjinha aqui, ó! Ah, eu não sei não se ele escapar daí! Ai, 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 minha nossa, hein! E esse dinossauro bem bonito aqui é o Triceratops! A cor dele é laranjinha, ó! Olha só, pessoal! Ele está brigando com esse dinossauro! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! E esse dinossauro bem legal aqui é o Iguanodonte! Ah, eu gosto muito desse dinossauro, pessoal! Não! Ai, minha nossa, olha o que ele está fazendo, pessoal! Não morde o pescoço dele! Vamos, solta ele! Ah, ai, consegui, pessoal! E esse dinossauro aqui é o Nergessauro! Ah, nossa, coitadinho desse dinossauro, hein! Ah, ele levou uma mordida no pescoço! Ainda bem que não machucou, hein! Ah, tá vendo, pessoal? É só distrair um pouquinho, ó! Uau, que ele dá o bote! Agora ele está mordendo o rabo desse dinossauro roxinho! Ah, deixa eu salvar ele logo! Aê, prontinho! Até que foi fácil, hein! E esse dinossauro roxinho aqui é o Sauropelta! Ele é bem bonito, né, pessoal? Ah, minha nossa! Agora ele que se deu mal, pessoal! Ele está levando uma cabeçada desse dinossauro! Esse dinossauro tem a cabeça super dura, pessoal! É, dinossauro carnívoro! Agora você se deu mal, hein! E esse dinossauro aqui, que tem a cabeça bem dura, é o Stigimoloch! É, ele dá a cabeçada pra se proteger dos predadores, pessoal! Ai, 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 minha nossa! Esse dinossauro carnívoro é muito danadinho, pessoal! Olha o que ele está fazendo agora! Está mordendo o chifre desse dinossauro! Ah, vamos! Solta ele logo! Nossa, dessa vez está bem difícil, hein! Vamos, seu dinossauro fomento! Ah, solta ele logo! Ufa! Até que enfim, hein! E esse dinossauro aqui, que ficou com o chifre na boca do dinossauro carnívoro, é o Cosmoceratops! Nossa, e olha o que ele está fazendo agora, pessoal! Ele não para! Ele está mordendo o rabo desse dinossauro! Ah, coitadinho desse dinossauro! Ele está gritando de dor! Ah, peraí, bichinho! Que eu vou te salvar, tá bom? Ah, vamos, dinossauro fomento! Solta ele logo! Nossa, pessoal! Ele está mordendo bem forte! Ah, vamos, vamos! Solta logo! E esse dinossauro bem bonitão aqui, é o Miragaia! Ah, coitado desse dinossaurinho! Quase que ele fica sem o rabinho! Ah, minha nossa! E olha o que ele está fazendo com esse dinossauro, pessoal! Ele afundou o focinho do dinossauro na lama! Ele não está conseguindo respirar! Ah, solta ele! Nossa, pessoal! Foi por pouco, hein! Ele já não estava conseguindo respirar mais! E esse dinossauro grandão aqui, é o Torossauro! Ele é bem bonito, né? Ele é marrom e preto! Oh, minha nossa! Agora ele está brigando com esse dinossauro que tem um chifre bem grandão, pessoal! Ah, deixa eu separar essa briga logo! Porque se não, esse dinossauro com chifre grandão pode espetar o pescoço dele, pessoal! E esse dinossauro aqui super legal é o Sinoceratops! Ele é bem da hora, né, pessoal? Ele tem um chifrão na ponta do nariz! E agora só falta salvar um dinossauro, pessoal! Opa, cadê ele? Oh, minha nossa! Olha só, ele está em apuros, pessoal! O dinossauro carnívoro está mordendo o pescoço dele! E dessa vez, ele derrubou a cerquinha, pessoal! Ele está com muita fome! Ah, deixa eu salvar esse dinossaurinho logo! Ah, tive uma ideia! Eu estou puxando ele pelo rabo, pessoal! Ah, agora sim ficou fácil de salvar o dinossaurinho! E esse dinossauro aqui é o Zuniceratops! É, bichinho! Quase que as coisas complicam pra você, hein? Mas e agora, pessoal? Vocês sabem qual é o nome desse dinossauro carnívoro aqui? É, vocês já conseguiram descobrir? Ah, eu vou falar o nome dele pra vocês, tá bom? Ah, deixa só eu lavar ele que ele está muito sujo de lama! E esse dinossauro super feroz aqui é o Acrocanthossauro! Nossa, ele é um dinossauro super feroz! Mas é bem bonitão, né, pessoal? Ah, eu gostei muito desse Acrocanthossauro! E eu espero que vocês também tenham gostado, tá bom? Ah, e pode deixar, pessoal! Que ele não vai ficar com fome, não! Eu vou dar um pedacinho de carne pra ele! Ah, ah, ah! Eu só preciso deixar ele separado aqui! Senão ele vai tentar comer os dinossauros de novo! Ah, então espera aí que eu já volto em Acrocanthossauro! Ah, pois então é isso, meus amigos! Eu vou ficando por aqui com meus dinossauros super legais! Mas eu espero vocês amanhã, tá bom? Não esquece não, hein! É o nosso próximo vídeo! Tchau, tchau, pessoal!